Todos eu dou um nome para eles, né? O primeiro foi o Innova May. Roberto falou, gostei do nome, é o Innova May. Foi o primeiro que surgiu. E são partes do que realmente... A forma com que a gente trabalha, o que está aqui na minha cabeça, eu falo, agora vou fazer um da Juscesp, que é especialista da junta comercial. Mas o que eu quero? E começo a juntar tudo que tem na cabeça, tudo que eu quero, e nasceu o Innova Juscesp. Foi legal esse, quando eu fui criar, o Innova Juscesp, eu falei assim, eu quero o Innova Empreenda. Tudo que for para o empreendedor, eu quero fazer esse robô. Aí ele ficou louco, gente. Aí eu falei assim, eu não criei um pequenininho, um bebezinho, né? Que ensinei a andar. Eu criei um adolescente rebelde. Eu perguntava, ele respondia B. Aí o Roberto ria, quando eu contei para ele, ele falou assim, não, tem que ser especialista. Então, assim, a gente erra se a gente mexe, né? A hora que a gente começa a fazer, a gente começa a aprimorar o conhecimento. Ele estava na minha cabeça, mas eu não conseguia implantar. Vai ter que ser o Juscesp, e depois eu venho criando os próximos. Mas é muito louco o processo. Você desenha, você coloca que funcionar, e ele não funciona. Mas por quê? Não seguiu todas as diretrizes. Tem uma diretriz. O Roberto faz isso passo a passo. Então, alguma coisa que o Roberto falou, você falou assim, nossa, eu quero ir diferente. Você vai ver o resultado lá na frente, que não vai funcionar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto